Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol, durante o dia, seja realizada em um plano perpendicular. Importante, esse plano aí, o Sol, vai realizar ali, perpendicular à direção das vigas. E que o Sol, à tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus, com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado. Então, a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender a proposta do projeto, elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura, em centímetros, seja a mais próxima possível de... Então, vamos lá. Você já entendeu aí... Você já entendeu que o raio do Sol ali, com o plano, ele vai formar o quê? É perpendicular. Se é perpendicular, fala aí na sua casa, forma 90 graus. Beleza? E que, no momento em que fizer 30 graus, do raio do Sol, com a posição lá do pino, vai acontecer de o quê? Vai gerar a metade. Vai ficar bem no meio. Beleza? Tranquilo? Então, volta aqui para o desenho. Agora que você já entendeu o que a questão, o que o comando da questão falou para a gente. Deixa eu até pegar esse desenho que está ampliado aqui e desenhar, para que você visualize melhor. Aqui está o plano, está o chão. Deixa eu melhorar isso aqui. E o raio do Sol veio. Vou pegar de vermelho. O raio do Sol, ele vai fazer o quê? Ele é perpendicular. Então, vai formar 90 graus. Aqui forma 90 graus. Beleza? Vai chegar determinado momento que vai formar 30 graus. Deixa eu até mudar a cor. Vai formar 30 graus e vai encostar aqui na pontinha. Calma aí, não ficou muito didático. Deixa eu corrigir. Aqui, olha. Agora sim. Então, olha. Vai formar. Aí. Vai encostar ali e ele deu o ângulo. Ele deu esse ângulo para a gente. Volta aqui, olha. Ele vai fazer. Olha, num plano. Aqui, olha. Em que seus raios fizeram em 30 graus. Ou seja, aqui tem o quê? Fala para mim. 30. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. Beleza? Professor, eu já sei, então. Veja bem. Que quando fazer 30 graus, quando tiver ali o 30 graus, eu estou na metade. Ele falou disso. Então, é 15 para cá e 15 para lá. E esse ângulo formado aqui só pode ser 60. Porque o total ali é 90. E o que falta para completar 90 aqui é o quê? 60 graus. Deixa eu até mudar a cor. Deixa eu pegar um azul. Esse ângulo aqui de azul agora é o quê? É um ângulo de 60 graus. E você tem esse triângulo aqui. O desenho está ficando um pouco rabiscado. Mas aqui, olha. Esse triângulo aqui, olha. Por quê? Eu preciso encontrar a altura. Lembra disso? Então, vou pegar e vou desenhar aqui, olha. Já ficou muito poluído aquilo ali. Então, tem o seguinte. Eu sei que eu estou com metade. Então, aqui é 15 metros. Está em metros. Centímetros. Centímetros. 15 centímetros. Beleza? Aqui é a altura que eu preciso encontrar. Está vendo? E aqui é um ângulozinho de 60. Esse ângulozinho aqui. Está legal? Então, eu preciso encontrar essa altura. Está só recapitulando. Sempre, sempre. A altura, ela forma também um ângulo de 90 graus com a base. Está legal? Então, você já pode colocar ali um ângulo de 90. Está legal? E, se você sabe que aqui é 60, você sabe que aqui é 90. Obviamente, aqui vai ser 30 graus. Por que aí é 30 graus, professor? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, 60 mais 30 mais 90 é igual a 180. Beleza? A gente tem aqui, de cara, um triângulo egípcio. Vou colocar aqui. Triângulo egípcio. Está bom? E é o seguinte, né? Aqui, 90 graus, ele sempre olha para a hipotenusa. Para a hipotenusa, que é o maior lado. Beleza? E diz o seguinte, né? Se você sabe triângulo egípcio, você já sabe de cara que essa altura é o mesmo carinha que esse aqui, 15. Isso aqui vem acompanhado de um brinde, que é a raiz de 3. Então, 15, raiz de 3. Está legal? De cara. Por que, professor? Magia? Não. Triângulo egípcio. Está legal? Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Toda vez que você tiver esse triângulo aí, 30, 60. 30, 60. Você já entendeu que 90 graus é o maior lado. Está legal? Os demais lados. Eu posso até te passar o valor ali da hipotenusa, que é o maior lado. Vai ser duas vezes, vai ser o dobro desse aqui. Duas vezes 30. Quer dizer, duas vezes 15, 30. Beleza? Aqui, o 30, ele vai olhar para a metade. Aqui, por exemplo, é L. Aqui é L sobre 2. E aqui é L sobre 2, raiz de 3. Beleza? Sabendo disso, você já mata aí sem fazer conta. Está legal? Fechou? Então, está vendo que é muito rápido. Você precisa de macetes. Porque assim você ganha tempo na prova do ENEM. Agora, professor, eu não sei disso. Eu não sabia. Eu vou até completar aqui para você. Razões. Trigonométricas. Beleza? E aqui, a gente utiliza a tangente. Está legal? Professor, eu não sei disso. Como que eu faço? Aí, eu vou te apresentar agora o método tradicional. Que é o seguinte. A gente, vou desenhar mais uma vez aqui, rapidamente, para te mostrar. Aqui é 60. Você sabe que aqui é 15. E você precisa encontrar a altura, que é 90 graus. Beleza? O que você sabe? Você tem o cateto oposto a esse ângulo, que é a altura, e o adjacente, que é 15. E você sabe que a tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Está legal? Então, a tangente de 60. Opa, que eu escrevi errado aqui. Então, a tangente de 60 vai ser o cateto oposto, que é H, sobre 15, que é o cateto adjacente. Aí, lembrando lá da tabela, lembra lá da tabelazinha? Dos arcos notáveis? Você sabe que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, a gente tem, colocando aqui em cima, raiz de 3 vai ser igual a H, sobre 15. Esse 15, que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, H é igual a 15, que multiplica com raiz de 3. Beleza? Tranquilo? Está vendo? Aí, você tinha que lembrar dos arcos notáveis. Está legal? Então, eu acho esse método aqui muito mais rápido, muito mais eficiente dentro do triângulo egípcio. Fechou? Então, eu te passei as duas formas aí, tá? E agora, a gente deveria, né, aproximar, lembra disso, que falou aqui, ó, mais próximo possível. Está jóia? Então, ó, você já sabe que isso aqui é aproximadamente 1,7. Então, basta você pegar o 15 e multiplicar por 1,7, que você vai encontrar o valor ali da sua resposta. Então, a gente vai ter 15 vezes 10 mais 7. Está legal? Professor, o que aconteceu aí? Eu estou considerando 17 e depois eu vou apenas voltar uma casa atrás da vírgula, né? Aqui tem uma casa atrás da vírgula. No final da minha continha, também vou ter que ter uma casa atrás da vírgula. Fechou? Mas agora eu vou multiplicar. Eu peguei o 17 e quebrei. 10 mais 7. Ó, distributiva. A gente vai ter, ó... 150, 15 que multiplica com 10. Mais 15 vezes 7. Vamos lá, devagarzinho. 7 vezes 5 é 35. Então, ó, sobe o 3, abaixa o 5. 7 vezes 1 é 7. Mais 3, 10, 105, tá? Então, somando isso aqui, ó, 0 mais 5 é 5. 5 mais 0 é 5. E 1 mais 1 é 2. Está aí, 255. É essa a resposta? É claro que não, filho. No início tinha uma casa atrás da vírgula. Está vendo aqui a vírgulazinha? Não esqueça dela. Coloca a vírgula aí. Então, é 25,5. Beleza? Então, a resposta aí dessa altura, ela é, né, aproximadamente... 25,5. Beleza? Tranquilo? Achei o valor da altura, tá? E ele pede, né, o mais próximo, o mais próximo de 25,5 é 26. Arredondamos para cima. Gabarito, letra C. Fechou? Eu preciso deixar esse recado para você, que é sobre o nosso curso de matemática para o Enem 2004. Você que está interessado em adquirir o nosso curso, vem nos acompanhando aí as nossas aulas aqui no YouTube. Professor, eu quero adquirir o curso, né? O que eu vou levar? Está aqui um módulo de matemática básica. Você também vai levar um módulo completão de matemática para o Enem. Tem o suporte, tira dúvidas, o aluno. Para você que ficou com uma dúvida em determinada questão lá do curso, na teoria, é você não estar sozinho. Além disso, tem um grupo VIP no WhatsApp. A gente vai estar ali te orientando. E ainda vai levar, de bônus 2, o estudo dirigido ao final de cada tópico. O que é o estudo dirigido? São questões, é um PDF com questões. E tem resolução em cada questão aí, com o método MPP e como se faz essa questão. Beleza? Então, o curso, ele está muito bom, cara. Eu estou regravando as aulas desse curso. São aulas novas para você, com questões atualizadas. Tenho certeza que você vai gostar muito dele. Está legal? E ele está muito barato. Qual o valor total desse curso, professor? Então, se você for somar todos esses valores aqui, você vai chegar no valor de R$1.285,00. Mas hoje, a gente está com um mega desconto. Você não vai pagar esse valor. Você vai pagar apenas 12 vezes de R$30,66. É um valor muito em conta. Esse desconto está muito bacana. Está legal? Ele é mais barato do que um hambúrguer no final de semana. Não é mesmo? Então, vale a pena. Invista em você. Invista em educação. Você jamais vai se arrepender disso. Legal? Então, professor, posso pagar no Pix, no boleto? Com certeza. Pode pagar no boleto. Pode parcelar um cartão de crédito em 12 vezes de R$30,66. Você pode estar pagando à vista. É um valor de R$297,00. Beleza? E também pode efetuar esse pagamento à vista no Pix. Fechou? Deixei o meu recado, então, para você.